O Prédio Mais Lindo do Mundo O Museu do Futuro Um museu que mostra o mundo daqui a 50 anos Uma ideia extraordinária como essa traz um problema Toda engenharia empregada deve estar além dos patamares de hoje E é isso que nós vamos ver neste vídeo Quais as soluções tecnológicas que fazem desse museu o prédio do futuro? Inovações que começam do lado de fora do museu O formato elíptico representa o olho humano, olhando para o futuro Feito com painéis de aço inoxidável, trazem inscrições em árabe Poesias transcritas em painéis fabricados por robôs Ao chegar, a visita já tem a sensação de que já está vivendo no futuro Na inauguração, trouxeram o Homem de Ferro da Vida Real Para aumentar esse efeito de imersão O museu responde as maiores perguntas sobre o futuro Nós vamos ao espaço em pouco tempo? Teremos robôs, androides, inteligência artificial? Como será o mundo e a fauna? Inclusive, uma das atrações traz os visitantes até a Amazônia Aqui no Brasil, é uma nobilidade Que se o futuro existir, terá sustentabilidade E como serão as interações humanas? Hoje nós temos iPhones, redes sociais Mas e em 50 anos, como elas serão? As respostas estão todas lá O museu tem 7 andares, dos quais é possível visitar 5 A razão, você vai entender depois de conhecer esses 5 primeiros andares A visita se inicia indo direto ao 5º andar Onde está a Estação Espacial Hope Hoje já se fala em turismo espacial Em 50 anos, ainda não visitaremos as estrelas Não teremos naves espaciais Mas teremos turismo até a órbita da Terra E provavelmente viagens para Marte A segunda parada é no 4º andar Com o The Hill Institute Aqui vemos a Amazônia E talvez a atração mais interessante de todo o museu Mais de 2.400 amostras de DNA de espécies do nosso mundo Sem muitas explicações Esse andar promove a reflexão No segundo andar, vemos a engenharia de ponta atual E também o que será possível fazer nas próximas décadas Quais projetos de engenharia já estão em desenvolvimento E prometem novas revoluções Como o traje voador E luvas de sensibilidade virtual Carros voadores tem também E essas maravilhas só não fazem parte do nosso mundo ainda Devido às restrições dos materiais que temos São muito pesados para viabilizar o voo de um carro, por exemplo Ou não tem a resistência necessária Mas uma gama nova de materiais Que já está em produção em laboratórios pelo mundo Como grafeno e materiais fluido-magnéticos Abrirão esse leque de possibilidades No primeiro andar, somos Future Heroes Um andar dedicado a quem viverá de fato O futuro de 50 anos Nossas crianças de 10 anos E agora é hora de entender Por que o museu tem dois andares fechados O sétimo andar é dedicado a eventos Enquanto o sexto andar é privativo, exclusivo Pelo visto, o futuro também terá exclusividade Vividade 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 Tchau.